Dessa forma eu não consigo ver ninguém, não consigo ter retorno de ninguém, parece que eu estou falando comigo mesmo. Mas a ideia então dessa web é que a gente tire dúvidas da disciplina, principalmente do que não ficou muito claro, nas vidas dos polos, algumas dúvidas específicas sobre atividades, sobre as unidades que foram desenvolvidas, mas enfim, por favor, vão escrevendo no chat, que aí eu vou poder responder vocês em tempo real, enquanto os outros alunos vão entrando, então vamos aproveitar esse momento. Só para fazer uma revisão rápida, nós tivemos aí quatro unidades, não sei se todos passaram já por todas as unidades, mas a prova já deve ser na semana que vem, então a gente já está finalizando as unidades da disciplina de voleibol. E a ideia é que na primeira atividade, na primeira unidade, nós tivemos aí a histórica evolução da modalidade do voleibol, em que foram descritos nos capítulos de livros, nos artigos, as fases de desenvolvimento e evolução do vôlei no mundo e no Brasil, em que a gente passa num período inicial da criação da modalidade do vôlei nos Estados Unidos, no final do século XIX, e passa por um período em que o esporte começa a ser praticado em outras cidades, em outras unidades escolares, e até se chegar a seu momento de popularização, onde as competições regidas por confederações internacionais, nacionais, federações, começam a incrementar as competições, alterar algumas regras, em que a gente começa a ter o voleibol reconhecido internacionalmente com a mesma modalidade. E aí entra numa fase de popularização, em que ele é praticado em escolas, em clubes, começam aí os campeonatos mundiais, campeonatos americanos, campeonatos nacionais, e principalmente os avanços sociais, junto à tecnologia, fizeram com que o vôleibol disparassem para uma terceira fase, que seria a fase da espetacularização, em que a entrada de televisão fez com que alterassem regras, alterassem formas de cultura do jogo, para que eles pudessem ser televisionados. Então a prática do vôlei não se refingia apenas aos jogadores, aos praticantes, mas também a pessoas que assistiam, que consumiam, de certa forma, a modalidade, alcançando o trabalho no mundo. Então, a gente tem regras que consistem, a gente viu no último Clássico Mundial, dois líderes jogando, isso no sentido de dar mais equilíbrio, dar mais atratividade para o esporte, fazer com que tenha um consumo maior, até via televisão, que é o que acompanha o processo social que a gente tem vivido no século XXI. Então, principalmente, na unidade 1, é importante entender aonde o vôleibol surge, quem é o criador do vôleibol, o ano que ele surge, a cidade, no Instituto Americano, na Associação Americana de Moços. Em 1895, William Morgan cria, no sentido de criar uma prática que tivesse menos contato físico, que naquela época era o basquetebol que era praticado em passos fechados, considerando o inverno que tinha naquela época. E, principalmente, isso faz com que haja a criação. No passo seguinte da popularização do esporte, a grande entrada das competições, o reconhecimento das federações e competições fez com que expandisse o nível competitivo da formularidade. E, no terceiro momento, o período de espetagorização, ele é pela mídia e pelas tecnologias que dão um novo passo da atratividade do que é o vôleibol. Pessoal que está por aí, alguma dúvida sobre a unidade 1, principalmente? Se tiverem alguma dúvida, podem escrever. Vou esperar aqui um pouquinho, senão a gente já passa para a unidade 2, rapidamente fazer um resumo do que é a unidade 2. Então, fiquem na guarda aqui um minutinho, se alguém tem alguma dúvida e puder escrever no chat. E aí 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 Ok, pessoal, então, pediu a gente continuar. Pessoal, é só mais um lembrete. Na unidade 1, quando a gente fala em evolução histórica, também pensem nas regras, nas dimensões da quadra, altura de rede. Isso é muito importante para a gente entender onde está o nível competitivo do vôleibol hoje. Então, principalmente as estruturas de jogo, distâncias, linhas, tamanho de quadra, regras. Mas, principalmente, é importante dar uma lida nisso também para a prova, porque é um conhecimento que não evoluiu tanto no domínio da construção do jogo, mas é importante a gente ter na ponta-língua também, altura de rede, tamanho de quadra, principalmente, linhas, número de jogadores. Isso é importante para o domínio da modalidade. Então, dando sequência, a segunda unidade, a gente fala dos elementos técnicos do vôleibol. Em que estão colocados, principalmente, os fundamentos técnicos, saque, toque, manchete, portada, bloqueio, as ações técnico-táticas de ação de saque, recepção, levantamento, o ataque, a cobertura. Enfim, as ações de ataque contra ataque e os elementos técnico-táticos. A gente discutiu um pouco isso nos polos, nas vídeos do polo que nós fizemos, da importância do domínio técnico para o desenvolvimento do jogo, mas também não só o desempenho técnico faz com que o jogo aconteça. Então, a importância do entendimento das ações técnico-táticas e quais tipos de fundamentos eu vou utilizar em cada uma das ações técnico-táticas é muito importante. Por exemplo, as ações de recepção que eu posso fazer via toque ou manchete, as ações de levantamento via toque ou manchete, quais são os elementos, o elemento motor que faz com que essas ações técnicas aconteçam. Então, eu gosto de brincar muito com o pessoal que no vôlei a gente precisa trabalhar com duas condições sempre. Uma é pensar, tomar decisão. Então, o jogo leva a um desempenho, uma agência cognitiva, que eu tenho que estar pensando para jogar. Por mais que a gente ache que o desempenho técnico seja fundamental, as tomadas decisões da percepção, onde está a bola, para onde ela está vindo, a leitura de jogo é muito importante para ter uma execução técnica de qualidade. E o segundo ponto que eu falo e brinco muito com o pessoal é a base. Então, para qualquer fundamento técnico, seja ele toque ou manchete, cortada, bloqueio, o próprio saque a gente tem que partir sempre de uma base. Então, a posição de expectativa é um elemento fundamental na importância da aprendizagem do jogo. A base, seja para o toque ou manchete, sempre levando para que o corpo esteja equilibrado. Nos saltos também, seja para bloqueio, seja para cortada ou uma largada, é muito importante estar sempre com uma base estável. Então, o vôlei é um jogo que, no momento em que o atacante toca na bola, você tem que estar parado de ser uma defesa. Então, a equilíbrio do corpo é fundamental para qualquer uma das ações técnicas. E, então, no decorrer da unidade 2, a gente fala sobre as ações, uma definição sobre quais são esses elementos técnicos, técnicos do jogo e os padrões motores de cada um. Até uma das atividades que foram solicitadas é que você escrevesse os padrões motores e os outros, porque é fundamental que o professor saiba, depois no momento que tenha que corrigir a condição técnica, qual é o padrão de êxito adequado. Claro que um padrão adequado para uma criança que está começando com 6, 7 anos é diferente de um adolescente que está no ensino médio e que está jogando. Então, as próprias dimensões morfológicas fazem com que o padrão seja diferente. Mas é importante saber que um corte é colocado com o contato na bola com todos os dedos, acima da cabeça, que a manchete tenha a extensão dos braços, com o tronco inclinado, que o bloqueio parte de uma posição inicial de 90 graus nos braços para que não haja o contato de jogar os braços para cima da rede e voltar. Enfim, vocês têm os vídeos específicos com os copos de elementos técnicos, tem a descrição dos capítulos de livro e nas atividades que vocês tiveram que trabalhar um pouquinho nisso. E na prova, a gente vai solicitar alguns tipos de conhecimento sobre os fundamentos relacionados às ações tecnotáticas e até o tipo e algumas perguntas relacionadas ao padrão motor de um saque, de um toque, de uma manchete, por exemplo, de qual é o padrão motor. Então, atentem nesses movimentos específicos que vão ter algumas perguntas que vão ser voltadas a esses elementos técnicos ao padrão motor, que no vôleibol é fundamental a condição técnica para o domínio de jogo. Mais alguma pergunta aí, pessoal? Também vou dar mais um tempinho aqui para esperar se alguém tem alguma pergunta sobre a unidade 2, para a gente continuar. Obrigado. E aí um ok no chat também, por favor, quando vocês der ok na unidade 2, e aí a gente vai dar sequência aí para a unidade 3 também, depois volta aí exatamente as questões específicas e dúvidas que vocês têm. A Patrícia está me ouvindo? Está ok aí a transmissão? Porque eu não tenho o feedback aqui, então só para eu ter... Beleza. Desculpe. Então vamos lá. Avançando na unidade 3, a gente entra principalmente no baixo volume. O resto do pessoal está me ouvindo bem? O pessoal Alexandre está com problema de volume. E aí... Então vamos lá. Vamos dar sequência aí na unidade 3. Na unidade 3, então a gente vai falar dos sistemas... Passando aí as ações técnicas e táticas, os elementos técnicos do jogo. A gente entra na lógica tática realmente do jogo, do entendimento de como ele vai acontecer realmente no 6-0. É importante deixar claro que o processo de ensino e aprendizagem, os fundamentos técnicos aos elementos táticos, eles não vão finalizar diretamente o ensino para o jogo 6 contra 6. Então na unidade 4, a gente vai ver os métodos de ensino, que temos aí alguns métodos baseados em jogos, ou métodos baseados em situações de jogo. E a estrutura de ensino não é apenas aquela tradicional, a gente tem os elementos técnicos no início e depois do jogo 6 contra 6. A construção do próprio jogo, a construção do processo de ensino e aprendizagem, ele é desenvolvido ao longo do domínio do jogo, de 1 contra 1, 2 contra 2, 3 contra 3. Então logo mais eu vou falar um pouquinho sobre isso. Agora só para retomar, a unidade 3, então a gente fala de um jogo que já está no nível de 6 contra 6, e aí os sistemas de jogo, os rodízios, as posições específicas, vão sendo apresentadas nesse capítulo. Então passando pelas posições, antes de explicar um pouquinho os rodízios, a gente tem algumas posições específicas no voleibol, que quem assiste voleibol já consegue perceber, e a gente tem o levantador, normalmente nos jogos televisionados nós temos um levantador, que é no sistema 5-1, depois nós temos na diagonal dele o jogador oposto ou de saída, que joga no canto direito da quadra, a gente vê muitos jogadores fazendo esse ataque de fundo, que é a posição que o Wallace hoje joga na seleção. Nós temos os dois ponteiros, que jogam à esquerda da quadra, e os centrais ou meios, que jogam com bolas rápidas, e são exímios bloqueadores. E além disso, o Líbero, que é o jogador que entra e sai da quadra diretamente, sem precisar da autorização do árbitro, para fazer apenas noções de recepção e defesa. Então, começando já pelo Líbero, entende-se que é uma posição específica de jogadores que têm uma condição de agilidade, habilidade e velocidade muito grande para fazer ações de defesa e recepção. A precisão deles e equilíbrio também tem que ser muito boa para sempre estar tocando na bola nas ações defensivas. Como eu já falei um pouquinho antes, no último Mundial que teve no Brasil, as finais foram até em Curitiba, a gente via dois Líberos jogando ao mesmo tempo, um especialista em recepção e o outro especialista em defesa. Não ao mesmo tempo, só um deles enquadra, mas quando o saque era do lado da equipe, entrava o Líbero da defesa, quando o saque era do adversário, entrava o Líbero da recepção, então cada vez mais especializados. O levantador é o jogador que é o cérebro da equipe, aquele que distribui o jogo, passa pela mão dele toda a lógica de jogo, então normalmente a gente vê os capitães das equipes que são os levantadores, porque eles são aqueles jogadores inteligentes, com um equilíbrio emocional, para conseguir desenvolver todo esse jogo e manter essa equipe unida nas ações de jogo. Os ponteiros são normalmente os jogadores que fazem a recepção, defesa e que atacam as bolas não tão boas, são as bolas que nem se fala aqui. Quando a bola quebra o passe, quando o passe não é tão bom no meu jogador, ele empina a bola para a ponta, ou seja, ele faz o levantamento alto e esse jogador ponteiro é que vai fazer um ataque longo, principalmente no lado esquerdo da quadra. E o jogador oposto, que é o jogador mais forte de ataque, normalmente ele não está nas ações de recepção, ele já fica sempre com um jogador que vai fazer o ataque de fundo de quadro, que ele estiver nas posições de trás, ou realmente um jogador de grande potência de ataque, que ele estiver nas posições de rede. E, não sei se já falei, se não esqueci, o jogador de meio é aquele bloqueador exímio, muito ágil, muito rápido, porque as posições de frente dele, por isso são os mais altos da equipe também, porque a principal função dele é fazer o bloqueio e o ataque rápido quando a bola vem próximo da mão do levantador. No desenvolvimento do jogo e no domínio da aprendizagem tática, a gente vê alguns sistemas aí de jogo que, inicialmente, a gente sabe que nós trabalhamos no 6-0, principalmente em escolas, em níveis elementares de jogo, para que as crianças entendam a necessidade de rodízio, de fazer diferentes posições, de atacar, de levantar, enfim. Enfim, o sistema mais básico é o sistema 6-0, ou também alguns falam 6-6, porque todos levantam e todos atacam, mas, finalmente, a gente utiliza o termo 6-0 para definir esse sistema, em que não há posições específicas e todos passam pelas seis posições de quadra. O sistema 4-2 é o sistema mais básico depois do 6-0. Então, a gente tem o 4-2 simples, que teve alguns treinadores falando, quando o levador está na rede, e quando o levador está na rede, no 4-2, quem levanta está na rede, ou seja, 4-2 significa 4 atacantes, 2 levantadores, e 4-2 simples é quem está na frente, nas posições de rede, e faz o levantamento. Então, normalmente, tem 2 atacantes e 1 levantador. Há diferenças que podem acontecer, que o 4-2 pode ser o 4-2 pelo centro, ou o 4-2 pela posição 2. E o 4-2 pela posição 2. Já temos uma posição específica de jogador atacando pelo meio da quadra, jogador central, e também um jogador de ponta atacando pela entrada na posição 4. Quando o levantador assume o levantamento pela posição 3, ou seja, 4-2 pelo meio, aí nós temos os atacantes pela entrada e pela saída de rede, ou seja, nas posições 4 e posição 2. Há uma variação do 4-2, que é o 4-2 com infiltração, em que quem está levantando, o jogador está no fundo de quadra. Então, nas diagonais, enquanto o levantador está na frente, antes no 4-2 simples ele levantava, agora ele vai atacar. Então, é um rodízio que sempre haverá 3 atacantes, e aí a gente começa a entrar com as infiltrações do levantador. Então, o jogador, cada vez que ele está na posição, seja na posição 1, 6 ou 5, ele vai assumir uma posição específica de infiltração, para que depois da recepção, ele assuma a posição 3 e distribua o jogo sempre com 3 atacantes. Pessoal, algumas pessoas estão escrevendo aqui que está muito baixo o áudio. Nós fizemos alguns testes antes, e não é a saída do meu áudio que está baixo. Talvez o volume de vocês, a Patrícia, não sei se tem alguma alguma forma da gente alterar isso, porque eu estou vendo aqui no chat algumas informações, o pessoal está escrevendo que está baixo o volume. Aonde que eu aumento esse volume do microfone? Desculpe, Patrícia. Alô, 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 melhorou de alguma forma? Porque o meu volume do PC é só de áudio, não de microfone. O microfone teria que ficar no sistema. Alô, 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 melhorou? Um, dois, um, dois. Vamos lá, pessoal. Ajuda, help. Ok, vamos lá pessoal, enquanto a Patrícia dá algum auxílio para a gente, eu acho que não tem como aumentar esse... Vamos lá, infelizmente são algumas limitações da web, por favor se vocês tiverem dúvidas de novo escrevam no chat e depois a gente vai abrir, depois criar essas explanações rápidas sobre unidades, a gente vai discutir especificamente as dúvidas que vocês têm, então se vocês puderem escutar, notem algumas dúvidas e vão escrevendo que depois a gente vai fazendo as respostas pessoal. Só dando continuidade então na unidade 3, a gente passa então depois do sistema 4.2 para o sistema 5.1, o que é o sistema hoje mais comum utilizado no rendimento esportivo, em que um levantador faz a distribuição de todo o jogo, seja pelas posições que ele esteja na rede, a posição 2, 3 ou 4, ou nas posições de fundo 1, 6 ou 5. Então cada uma dessas posições ele assume uma postura que ele não está na recepção, para que ele corra diretamente entre a posição 2 e 3 para fazer o levantamento. No sistema 5.1, quem acompanha na televisão consegue ver que hoje a gente já tem praticamente 5 atacantes em todo momento no jogo. Então a gente tem sempre agora os 3 jogadores de centro, quando o levantador está no fundo, mais um ataque da posição 6, mais um ataque da posição 1 quando o levantador está na frente. Então normalmente de 4 a 5 atacantes nós temos, dependendo das combinações de jogo que esses jogadores fazem, a gente tem praticamente 5 atacantes aí no jogo. Então a gente vê a evolução especificamente da competição, do domínio competitivo, como o voleibol inicialmente ele começa lá atrás uma prática sem grandes fins competitivos, mais uma prática lúdica, de prazer, sem se preocupando muito com o não, o contato físico, a não exigência, mas hoje em dia a gente vê a exigência do jogo, o nível de estatura que os jogadores têm alcançado de décadas a décadas. Se a gente acompanhar a média da estatura de jogadores da seleção brasileira nos anos 80, aquela geração de prata, a gente tinha uma média entre 1,90 e 1,95. Hoje a gente tem jogadores na seleção brasileira com 2,12m, 2,8m, 2,7m. Então há uma evolução muito grande da exigência do jogo e por isso tem ficado cada vez mais difícil o domínio do jogo e eles têm muitas vezes alterado algumas regras, tentado algumas novas regras para conseguir controlar a velocidade que o jogo começa a chegar. Então o jogo tem alcançado uma velocidade muito alta, uma força muito alta e até o implemento agora da câmera para tirar dúvidas dos hábitos é muito em função do domínio e evolução que o jogo alcançou nessa competitividade que ele tem. Então basicamente esse é o conteúdo da unidade 3. É importante então que vocês na prova entendam e saibam as posições de rodízio, as características da posição de cada um desses jogadores, os tipos de rodízio, as posições de fundo, as posições de rede, que é muito importante para dominar essa condição tática, principalmente do jogo e dos sistemas de rodízio. Então, de novo, características desses jogadores, condições de rodízio, características desses rodízios, do levantador, das posições de função do rodízio, é muito importante que é o que normalmente vai cair na prova, que normalmente acontece nas provas desse conteúdo. E aí então, passando para a unidade 4, a gente, só parar aqui um pouquinho, desculpa, se alguém tem alguma dúvida que ficou na unidade 3, se quiser escrever aí, eu vou aguardar um pouquinho e a gente vai conversando. Ou se não quiserem escrever agora e estiverem anotando, vamos lá. Liane, com dúvida? Não, ela escreveu um sim ali, que é em função do volume, eu acho. Posso seguir o pessoal aí, posso seguir a unidade 4. E aí, o pessoal aí, posso seguir a unidade 4. Então, na unidade 4, eu acho que agora ela vai abrir para vocês, agora hoje abriu, do dia 9 ao dia 20, estava caracterizado essa unidade. Então, ali a gente vai falar um pouquinho das metodologias de ensino de jogo. Essa é uma discussão muito interessante e quem esteve nos polos, foi mais ou menos essa discussão que nós tivemos aí do processo de ensino de aprendizagem de voleibol. É importante deixar claro e entender o porquê que o voleibol muitas vezes não é praticado pelas pessoas, como a gente tem o futebol, por exemplo. A iniciação de muitas unidades como handebol, basquete, futebol é dada na escola, mas o vôlei parece que não consegue ultrapassar o domínio daquele jogo anárquico, que é aquela bola, aquele jogo de ping-pong que a gente fala de vez em quando na brincadeira, onde as ações de ataque não são construídas em três toques, não há uma orientação específica de posicionamento entre as ações técnico-táticas do jogo. Então, é muito importante entender aonde é que está a limitação. E muitas vezes é porque o foco do trabalho é muito na exigência técnica do ensino. Então, trabalhar o ensino apenas pela técnica, ele começa a ser um pouco desmotivante, ele começa a ser um pouco chato para as crianças, porque o domínio e o que elas gostam de fazer é jogar, é se desafiar. Então, nesse capítulo, são abordadas três metodologias que dão suporte a diferentes processos de aprendizagem de vôlei, em que uma é mais focada na técnica, que é fundamental, a gente tenha exercícios específicos de repetições, de uma lógica partilhada, partida do elemento técnico em diferentes movimentos, para que a criança consiga guardar esse movimento, absorver e depois conseguir automatizar. Mas, essa lógica técnica só vai funcionar quando ela tem entendimento do jogo. Para que eu preciso dominar a passada de ataque, por exemplo, conseguir saltar mais alto, se o meu lavandador nem consegue colocar uma bola alta para mim. Então, em contrapartida, essa lógica do ensino da técnica, a gente vê um outro método de ensino, que é pautado em jogos, que é muito mais baseado na tática, em que faz um jogo de um contra um, que essas crianças vão brincar de tentar colocar a bola no chão do adversário, em uma estrutura reduzida. Então, em vez de usar de 18 por 9, a gente faz a quadra de 6 por 3, dividindo os 3 metros de 3 por 3 para cada quadra, e aí dividindo em que as crianças tenham um nível, um domínio, para que elas consigam entender qual é a lógica do jogo. O objetivo final é sempre colocar a bola no chão, então, por que não iniciar você já com esse objetivo? E aí sim, os fundamentos técnicos vão sendo trabalhados em uma lógica progressiva também. Então, inicialmente, aprender a dar o toque, mas a dar o toque é de onde eu quero desenvolver, onde eu quero lançar essa bola. Então, no jogo um contra um, eu vou fazer com que essa criança se desloque, entendendo qual é o objetivo final, que é colocar a bola no chão, e não simplesmente passar para o companheiro. Então, nessa condição de aprendizagem, elas vão tendendo, vão tomando decisões, se adaptando, lendo o jogo, lendo os adversários para tomar as decisões de onde colocar a bola. E aí, o processo de ensino-aprendizagem vai sendo construído no 1-1, 2-2, 3-3, e as estruturas do jogo, de tamanho de quadro, altura de rede, tamanho de bola, número de jogadores, vão sendo adaptadas conforme o processo de ensino-aprendizagem. Então, nós temos um método pautado mais na técnica, aquele tradicional que nós temos nas nossas escolas, que é o método analítico, em que a repetição de movimentos, a repetição do gesto técnico, na medida com que essa criança vá dominando o movimento, e que é muito importante em determinadas fases, com certeza, para dominar uma qualidade de uma cortada, a qualidade de um bloqueio, a qualidade de uma ação de manchete, é fundamental que ela tenha o domínio desse gesto. Mas é importante também que ela entenda onde esse gesto vai ser utilizado, por que esse gesto vai ser utilizado dessa forma. Por isso, a necessidade também de incorporar isso ao processo de jogo. E, entre esses dois métodos, a gente tem os métodos estruturalistas e situacionais, em que há uma condição de situações de jogo para que sejam desenvolvidas algumas ações tecnicáticas específicas, como, por exemplo, estruturas só de saque e recepção, para desenvolver elementos específicos do toque, da manchete, da própria ação de recepção, levantamento, enfim. A gente está, então, entendendo um contínuo, que nós temos aqui ações técnicas, ações técnicas, ações táticas, e nesse meio aqui a gente tem método partido de ações técnico-táticas. Fundamentalmente é importante, na iniciação, nas escolas, nos anos iniciais, que essa criança goste do vôlei, que ela tenha prazer em jogar. E é muito importante que, nessa lógica de gostar, tenha prazer em jogar, é que o jogo seja atrativo. Então, por isso, utilizar situações de jogos reduzidos, jogos pré-esportivos, jogos em que ela tenha o êxito em conseguir dar um toque, por isso utilizar bolas mais leves, bolas maiores, é fundamental para ela que ela consiga ter esse êxito, seja no corte, na manchete, seja no início de cortada, que é a própria largada, consiga se equilibrar, dominar as posições fundamentais, posição de expectativa, enfim. É muito importante que a gente entenda qual é o objetivo, principalmente das séries que nós estamos trabalhando, se inicialmente é incentivar um gosto da prática, motivar com que elas gostem e pratiquem a moralidade, até o domínio do gesto técnico. Particularmente, eu não penso que o domínio do gesto técnico seja o grande objetivo de trabalhar o vôleibol na escola, penso que o trabalhar o vôleibol na escola seja essencial que eles gostem, que sintam a vontade de praticar, saiam da escola e têm interesse em praticar o vôlei na rua, no campinho, na praia, enfim, onde elas tenham um grupo de amigos, para que, a partir disso, o domínio e a gente crie essa cultura específica, da moralidade, sem estar preocupado com o domínio desse rendimento técnico. Por isso, as crianças que vão ter um domínio da moralidade, vão desenvolver isso em escolinhas, em clubes, em projetos de prefeitura, principalmente onde há equipes de competição do vôleibol. O papel da escola é fazer com que ela se desenvolva, entenda muito bem o papel da moralidade, entenda a moralidade na sua cultura, como ela se desenvolve, e dar condições motoras básicas para ela ter êxito e sentir sucesso na prática do esporte. Então, principalmente essas antologias do vôleibol, que são discutidas aí nos livros e nos materiais que nós passamos, é para dar essas condições de domínio de jogo projetivo, que elas gostem, que sintam motivadas, e consigam levar o vôlei, não só dentro da escola, mas também que leve isso para fora. Dentro, e aí sim, voltando aí as condições de prova, é isso que é importante entender. Qual a diferença do método analítico, esse método analítico parcial, os métodos colocados no jogo, do jogo reduzido, o método situacional, porque o que a gente cria nessas estruturas, quais as vantagens do uso do método mais analítico, as vantagens do uso do método faltado em jogos, é basicamente isso que vocês precisam dominar, porque não há um método melhor que o outro, isso é muito importante ter claro, mas sim objetivos específicos que eles vão desenvolver. Enquanto um tem um foco maior na técnica, o outro vai ter um foco maior na tática, no próprio jogo. Enquanto o que tem um foco maior na tática, ele dá uma condição maior de motivação, para os jogadores de incentivo, que eles estão ali se divertindo, o da técnica vai dar mais condição de aprimoramento do gesto motor, da técnica, desculpa. Então, é precisamente isso que é importante, não há um método melhor que o outro, há sim métodos com objetivos específicos, e é muito importante que seja claro para qual tempo você vai alcançar. Não sei se vocês chegaram a ver o e-book que nós criamos, o e-book foi uma experiência de ensino de uma aluna minha que eu orientei em um projeto com o ensino do voleibol no TGFU. O TGFU é o Teaching Games para o Andesterno, a ideia de ensino de jogos com a compreensão. Então, ele pauta o ensino dos jogos, não pelo método tradicional analítico, mas sim pelo método do entendimento do jogo, desde as primeiras etapas. Então, no e-book, a Regiane foi a sua escola, que era entre o Dantópolis, e a gente aplicou ali algumas sessões de aulas com um cronograma e um planejamento para que desenvolvesse todo o ciclo do TGFU na prática. É interessante ver a percepção dela depois, explicando como foi importante os alunos, quanto foi divertido para eles, que mostra a importância do ensino do voleibol pelo jogo. E muitas vezes a gente não gosta, ou falar que as pessoas não gostam de vôleibol, é porque é muito difícil. E ser muito difícil é não ter chance de êxito. Então, a gente tem que criar condições de que as crianças e os jovens tenham êxito na modalidade, para que aí sim desenvolva esse gosto, essa paixão pela prática, como a gente tem em outras modalidades, no território nacional e em outros países também. Enfim, pessoal, esse é o resumo geral dessas quatro unidades. Então, agora eu estou aberto às questões específicas. Usem aí o chat. que a gente tem ainda 20 minutos para as 8h30, para que a gente possa discutir especificamente o que vocês têm de dúvidas. Vamos lá, sem dúvidas, ninguém sem dúvida. A prova é com questões objetivas. Então, não são questões descritivas. A gente sabe da limitação dessa relação de não estar próximo do professor para tirar dúvidas de uma questão descritiva. Até foram algumas dicas que eu tive com outros professores que já tiveram pequenos antes. Tentar deixar o máximo pelos objetivos para que fique mais fácil para que vocês tenham o domínio das questões. Também há questões em que todas as alternativas estão corretas ou algumas alternativas estão corretas. Mas, basicamente, uma das questões é de uma alternativa apenas que vocês vão ter que colocar. E ela está dividida e equilibrada nos quatro capítulos aí que foi trabalhado com vocês. Outra webconferência? Não sei, Patrícia, nós temos outra webconferência às 8h30 com algum outro professor? Só não sei dizer. Eu acredito que não haja outra webconferência. Só se houver com outra pessoa, mas não sei se isso está marcado ou com medo, porque o horário sempre é essas horárias de 9h30. Não haverá nenhuma outra webconferência às 8h30. Só outras dúvidas, algumas dúvidas no material que vocês leram, as atividades que vocês tiveram que entregar, as atividades que ainda têm que entregar. Aproveitem esse momento para tirar essas dúvidas, por favor. Os fóruns, eu tenho procurado os fóruns, não tenho enxergado em uma questão específica. O meu entendimento é que está todo mundo conseguindo acompanhar os conteúdos. Claro que dentro das limitações, a gente sabe que é apertado para vocês. Mas é importante acompanhar e manter as atividades dentro dos prazos. sobre dúvidas... das oito e meia dessa web que está escrita pessoal, vamos aproveitando e escrevendo as dúvidas que tem sobre material, sobre prova E aí Vamos lá, a pergunta aqui do Alexander Se você fazer fala de vôleibol não é uma escola de contato, mas nessa escola acontece muito porque você quer ensinar de maneira errada ou não ensinar e isso acaba acontecendo provavelmente do ensino na escola que a gente vai direto para o seis contra seis o modelo oficial de jogo, o modelo tradicional de jogo, isso acaba dificultando muito porque a gente tem que considerar o domínio do desenvolvimento motor, cognitivo dessa criança e mesmo o desenvolvimento social dela, então ela conseguir se relacionar com mais pessoas ao mesmo tempo com seis pessoas entender a lógica de construção do jogo das ações de ataque, ações de defesa no seis contra seis é uma comodidade muito alta então por isso a importância de utilizar estruturas reduzidas de jogo 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 para que sejam exigências progressivas e que ela consiga dominar a lógica de construção do jogo a Paula falou do uso de diferentes bolas o mais importante também, além das bolas e pesos é fundamental que ela goste que seja atrativa essa bola para ela porque eu lembro muito até na minha experiência escolar que a bola machucava normalmente as bolas oficiais com a criança que está começando ali nos anos oficiais ela ainda machuca ela é uma bola muito dura então aquelas bolas leves mesmo que a gente compra no mercado ela é excelente por mais que ela seja muito leve elas têm que não pode machucar tem que ser atrativa para as crianças a brincadeira e além disso algo que eu tentei colocar para vocês nas outras polos é que principalmente o jogo do vôlei acontece no espaço aéreo então é fundamental que ela se familiarize com o espaço aéreo então a importância de utilizar a bola de diferentes tamanhos diferentes pesos é que ela consiga se familiarizar e olhar para cima para equilibrar o que é a consciência corporal de onde ela está ela consiga sempre estar em contato e visualização com a bola é diferente do futebol do basquete do fandebol que é o ambiente mais confortável da criança porque os movimentos fundamentais nossos são relacionados ao solo correr engatinhar saltar são todos relacionados ao solo e normalmente as brincadeiras com bola na primeira infância são relacionadas com a bola no ambiente terrestre então é muito importante que ela se sinta à vontade com o ambiente aéreo porque o jogo é esse o jogo acontece num espaço aéreo e quando a bola toca o chão é ponto para a equipe então é muito importante que esse estímulo de brincadeira jogos pré-esportivos atividades que utilizam em bola sempre em lançamentos é fundamental é fundamental para que ela aprenda e goste a jogar o vôleibol faz alguma dúvida pessoal? então aí a Patrícia respondeu a pergunta porque a web está marcada para 7 e meia não era 8 e meia e aí tem a oportunidade Legenda Adriana Zanotto 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 E isso fundamenta Legenda Adriana Zanotto 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 Tenho certeza Legenda Adriana Zanotto